Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Isso mesmo, está animado. Gente, há algum tempo atrás, conversando com o nosso diretor executivo da FAP, nosso querido Azedo, a gente trabalhou um pouco a ideia de enxergar o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, porque cada vez mais jovens, pessoas que muitas vezes não se ligam diretamente na política partidária que está voltada com uma grande rejeição hoje em dia. A política partidária está difícil de fazer. 85% dos jovens não têm o menor interesse em partidos hoje em dia. E por que, de repente, você começa a perceber nas redes sociais, em memes, um certo balestar com a ideia de política, sendo que a política é o berço da civilização, é aquilo que faz com que nós possamos resolver nossos conflitos com a fala e não com o braço? Não é isso? A política, em última análise, é a grande arte de resolver conflitos, administrar as coisas pela palavra. Porque, antes, seres brutos resolvem, bastam ver no reino animal, resolvem pela força. Nós usamos a palavra para isso. E, de repente, você percebe toda uma juventude navegando em mares de intolerância, seja de um lado, seja de outro, e sendo cooptadas com base em fake news, reproduzindo mal-estares, e a gente queria pensar em fazer algo diferente. Algo que muitos movimentos já vinham pensando, algo que o próprio Renova Brasil trouxe como novidade na ideia de um curso de formação. Havia sempre uma formação muito clássica dentro dos partidos. E a gente pensou que era o momento, então, de a gente se posicionar, tentar levar uma nova ideia, tentar levar uma alternativa democrática entre as ilhas de intolerância, entre os corredores surdos no meio dos gritos. A gente pensou em fazer uma jornada do conhecimento. Uma jornada que tivesse um lado, mas que não necessariamente começasse partidária. Uma jornada que pudesse levar formação política para a consciência crítica de cidadãos que ainda eram verdadeiras células-troncos. Muita gente que não percebia, a gente desenhou um itinerário num planejamento estratégico de uma persona que acordava cedo, via o noticiário com um crime, e não percebia que para resolver aquilo é política. Que ia para a escola, ficava entediado com o jeito da aula e não percebia que para resolver aquilo é política. Que via um cachorrinho sendo maltratado na rua, esbravejava no WhatsApp ou no Facebook e não entendia que aquilo é política. Então a gente queria conversar com essa pessoa num primeiro momento. Uma persona que pudesse se transformar pelo menos um cidadão crítico consciente e entender que existe vida inteligente entre os muros da intolerância reinante no Brasil. Então, conversando com ele, falei, vamos construir uma jornada. Ele pediu para eu apresentar uma proposta de um curso. Agradeço muito pelo apoio que a FAP teve a todo momento. O Caetano, o Ciro, toda a equipe da FAP. Em receber a primeira proposta, eu confesso para vocês, e como professor de Direito e Pensamento Político, a minha primeira proposta foi uma proposta meio quadrada demais. Eu quase um professor daquelas disciplinas clássicas. Você olha lá no site de vários partidos, podemos citar um, vamos dizer, o MDB. Tem lá, curso de formação política. Teoria do Estado I, Teoria do Estado II, Teoria do Estado III. Antigo, moderno e contemporâneo. Pensamento Político Brasileiro I, II e III. Império, República Velha. Ou seja, aquela coisa ainda muito clássica, muito estruturada, muito incompatível com esse objetivo. Então, no primeiro modelo, havia uma grande força de mentas assim, e a gente fez uma revisão disso tudo. Então, a jornada acabou sintetizando num curso de formação política que vai ter dois módulos, eu já posso dizer isso para vocês, um módulo fundamental e um módulo avançado. Até agora, nós lançamos apenas o módulo fundamental. O módulo fundamental, isso já foi divulgado nos vídeos, etc., terá 36 horas de aula. Ou seja, é um curso razoavelmente curto. Todo ele em plataforma EAD, ainda que a gente já tinha, desde o projeto original, a ideia de que tudo o que você faz, vocês vão aprender isso muito bem em marketing digital, que vocês, como líderes políticos, futuros mandatários, futuros prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, quem sabe algum presidente, vocês vão perceber que no mundo digital, tudo o que você faz no mundo digital é preciso vocês ancorar alguma coisa no mundo real, ou seja, alguma atividade também no mundo real. Então, a gente já tinha a noção de tentar buscar alguma coisa real, mas, por enquanto, até onde nós conseguimos enxergar e a gente vai tentar reconstruir isso, quero dizer que é um processo, é um processo também de aprendizagem nossa, a gente vai instaurar essas 36 horas numa plataforma EAD. Ok? Como é dividido esse conteúdo do curso? O curso vem com 14 vídeos no primeiro módulo, o primeiro módulo é aberto de construção fundamental de uma ideia de política, de comunicação, vocês vão perceber isso bem nos pilares, ética, liderança, integridade, enfim. Ele vem com 14 vídeos de 15 minutos, que já estão sendo gravados, e esses 14 vídeos de 15 minutos irão se compor com pelo menos 43, se a gente chama pílulas, vídeos de tópicos bem específicos, por exemplo, o que é democracia em 3 minutos, o que é constituição em 3 minutos, qual a importância de ter uma página na internet, como utilizar melhor o Instagram, dicas para o Instagram, o que não fazer para construir uma narrativa. Hoje é uma pílula que, a Manuela está aqui, a nossa secretária executiva, já gravou hoje com o nosso Leandro Machado do Agora. Então, ele compõe de 14 vídeos de 15 minutos, 43 vídeo-pílulas de 3 minutos, e uma carga horária de estudos dirigidos com muito conteúdo político, que tem no Politise, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, uma carga horária de vídeos, que podem ser filmes ou vídeos do YouTube, uma carga horária de podcast, para completar, e de textos para leitura. Então, mais ou menos dividido, 45 minutos de texto por semana, uma hora e meia, aproximadamente, de vídeos e podcasts na construção desse conteúdo, além dos vídeos produzidos diretamente por nós. Então, essa é a ideia em que se constrói a jornada. Os objetivos da jornada. Primeiro, objetivos de aprendizagem. A gente quer levar informação, boa informação e conhecimento das pessoas. Ah, tem que ser filiado? Não, o primeiro módulo é aberto. Então, vocês podem buscar aqueles que estão mais próximos, como aquela pessoa que é de outro partido, aquele que ainda está indefinido, aquele que... Ah, eu não quero vida partidária, mas eu quero entender melhor o que está acontecendo no mundo. Está meio estranho o mundo aí atrás, né? Então, esse é um objetivo de aprendizagem que nós temos. Levar conhecimento e formação de qualidade à sociedade brasileira. Esse é um dos objetivos da fundação. Mas, passo seguinte, nós não vamos restringir aí. Nós temos também objetivos de construção de uma alternativa democrática, de um partido dinâmico, de um partido inovador, de um partido que entenda a importância da liberdade individual, com também políticas de redução de desigualdade. Então, a gente instaura um processo de engajamento. E, nesse engajamento, nós temos objetivos que vão além da aprendizagem, que é devagarzinho e construindo, detectando futuros líderes políticos, partidários, futuras pessoas que possam vir a se filiar, futuras pessoas que possam entrar na política formal, já que a política do dia a dia já é materializada. Então, há dois níveis de objetivos aí nessa construção. Para aqueles que se mostarem líderes, que cumprirem as tarefas, a gente vai brincar um pouquinho de gamificação nesse jogo aí. Buscar aí quantas pílulas você fez, botar atividades extras. Ah, esqueci de dizer, está previsto ao menos três lives no Facebook com grandes nomes, tanto do partido quanto fora do partido, para construir essas tarefas e compor a carga horária de 36 horas. Então, nós vamos lançar o módulo avançado, que vai ser depois de abril. A ideia é que a gente possa iniciar o curso e terminar até o final de abril. Aí, no módulo avançado, a brincadeira já é mais profunda. Porque aí nós vamos entrar em campanha eleitoral. Aí a gente vai perceber que a razão ética também tem que ser estratégica. Nós não vamos fazer o bem sendo bobo. Então, nós temos que ganhar a campanha. Agora, como ganhar de maneira ética? Como comunicar melhor? Como organizar o orçamento de uma campanha? Como planejar as políticas públicas? Como levar conteúdo para os debates do nosso candidato a prefeito, o vereador? Veja, não precisa ser o próprio candidato que participe, desde que seja um filiado que esteja junto, ou seja, de formação dessa militância. Então, o módulo avançado vai ser para aqueles que conseguirem atingir os patamares mínimos de participação e ranqueamento dentro do primeiro módulo, numa lógica de resultados mesmo, de resultados. Então, a gente lança o módulo avançado para filiados. Até porque, como eu disse, razão ética também tem que ser estratégia. Cada partido que cuide dos seus. Nós não vamos ensinar os outros partidos a ganhar a eleição da gente. Então, nós vamos ensinar os nossos a ganhar a eleição. com profissionais habilitados para tal. Está certo? Então, o módulo avançado não foi lançado. Ele está guardado já há algum tempo, planejado, estruturado. E apenas aqueles que conseguirem ser bem-sustendidos no módulo fundamental, engajados de verdade, interessados, e aí sim, filiados, farão o módulo fundamental. Aliás, o módulo avançado. Está certo? O conteúdo programático. A gente ficou avaliando o perfil dia a dia, de estado por estado, do inscrito. E isso levou também a uma certa liberdade da coordenação acadêmica no sentido de estabelecer pilares gerais das disciplinas, a partir dos quais nós temos como concretizar de acordo com um perfil que melhora a déqui nesse processo interativo. Hoje em dia, a vida é muito dinâmica. Veja, há dois dias atrás, o tema mais famoso na internet era a indicação Oscar de democracia em vertigem. Isso é um debate político. Em 48 horas mudou tudo. Qual é o tema hoje? Sei que vocês estão meio desconectados aí, mas é o tema, é a demissão do secretário de cultura por, de certo modo, a apologia ao nazismo, ou seja, construir Goebbels. Tenha certeza que daqui a 48 horas vai ter outro. É, a Regina Duarte, você já foi nomeada? Não, foi convidada já. Exato. Então, nós temos medo disso, como ela mesma diria, mas daqui a 48 horas é outro. Então, como nós vamos pensar num curso engessado num mundo dinâmico? As pílulas têm esse papel. De repente, a pílula vai tratar de uma gravação feita por celular de uma questão que está quentinha ali na hora. Está certo? Então, a gente pegar e vai gravar mesmo, vocês vão ouvir falando, outras pessoas falando. Está certo? De qualquer modo, a estrutura básica de todos os conteúdos e as pílulas já vai começar a ser lançada no site. Mas os cinco pilares que são fundamentais para esse processo de convencimento, de construção, de conversa, eles já estão lançados. O curso, ele tem pilares que são as cinco disciplinas-mãe. E essas já estão postas no site já há mais de um mês. Que é no interior disso que a gente constrói as concretizações de conteúdo acadêmico. Então, o primeiro pilar, fundamentos teóricos. Você está falando de um curso fundamental de democracia, direito, de política. O segundo pilar, ética e integridade. Nós somos um partido marcado pela decência, pela honestidade. Quando eu me falei, esse partido, um dos motivos é que eu adorei aquele slogan, verdadeiro, corajoso e decente. Eu falei, eu acho que eu gosto disso. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu estou dizendo que os outros não são decentes? Não estou dizendo nada sobre os outros, estou falando sobre mim. quem quiser vir para cá está aberto, não está? E isso me fez, foram escolhas que eu fiz quando até fui ser candidato a deputado federal, porque tinha outras propostas de outro partido, mas o slogan me seduziu. Então, ética e integridade, depois liderança e construção de narrativa, comunicação política eficaz e, quinto, casos práticos. Soluções práticas, nós temos experiências muito interessantes. O Luciano, prefeito de Vitória, tem muito case interessante dentro do partido. Então, a gente buscou ouvir os parlamentares, cada um deles pudesse falar algum caso em relação à atividade parlamentar, fazer um pequeno spoiler aí. O Marcelo Calero falou sobre a questão dele com o Geddel, sobre ética, na disciplina de ética, ele já gravou a pílulazinha. Entendeu? Então, são cinco pilares e, a partir desses pilares, a gente vai construindo transversalmente. A gente optou por não chegar lá. Vocês vão estudar, gente, super legal, teoria do Estado 1, 2 e 3, pensamento político 1, 2 e 3. Entendeu? Nós vamos falar da Grécia e do mundo atual de uma maneira transversal com conteúdos que cortem como o que é a democracia. Então, os pilares do conteúdo programático estão bem postos. Vocês não tenham vergonha de divulgar. Fundamentos teóricos, direito, democracia e política, comunicação, política eficaz, ética e integridade, liderança e construção de narrativa e casos práticos. Porque, afinal de contas, a eleição municipal tem um perfil diferenciado das eleições gerais do ano passado. Agora, vocês vão discutir a cidade. Quem for participar das eleições não fique aí querendo brigar em pauta nacional ou muito ideológica. Vão ser problemas concretos da sua cidade, de saneamento, do meio ambiente, de saúde, de educação. Cresce é um tema quentíssimo. Empreendedorismo, inovação é outro tema. A gente já tem pesquisas aí dizendo que, principalmente, os jovens estão muito mais interessados em debater empreendedorismo hoje do que, às vezes, até a educação, que é um tema clássico nosso da política. Então, a gente vai ter que ter esse olhar atento e o curso vai ter essa dinâmica, vai ter essa liberdade, essa interatividade de trazer tarefinhas just in time acompanhando a velocidade do mundo contemporâneo. Está certo? Então, com esse objetivo, a gente está partindo, a gente fez uma... Eu digo que com muita felicidade de cumprir as metas de inscrições, até uma grande responsabilidade porque nós não instituímos um processo seletivo, a ideia era justamente trazer o pessoal para dentro e, a partir de agora, o desafio é muito maior do que... Porque você tem que garantir interação e permanência na plataforma de ensino com uma troca constante de conhecimento. E isso é muito difícil. Essa é uma atividade muito difícil. Eu queria... Eu queria ter... Está ouvindo aí? Está ouvindo. Rápido. Está pegando aí? Está, não é? Pronto. Eu queria pedir para você repetir os temas, só para eu anotar e colocar lá no grupo. E são 36 horas, o primeiro módulo inteiro, que vai até abril e começa em... Isso. A gente está com a previsão de, pelo menos, até a primeira semana de fevereiro ter iniciado. Vai de fevereiro a abril. Quem sabe, a gente faz um avanço premiário. E qual é a carga horária mínima para a pessoa concluir o curso? Já sabe? A gente vai ter 36 horas de carga horária total. E 75% é o padrão básico de carga horária, presença e cumprimento de atividades. Mas a gente vai botar umas atividades complementares que vão servir como pequenos games para complementar a carga horária. Entendeu? Vai estabelecer prazos para... Por exemplo, pessoal, vocês vão receber uma notificação no e-mail. Olha, está disponível um novo vídeo. Vocês têm até 10 dias para assistir o novo vídeo e participar do processo de avaliação, o prazo de avaliação e tal. Aí, no prazo, a plataforma vai lançar para vocês o processo avaliativo. Faltou... Só repete os temas reais. Vamos lá. Fundamentos teóricos. Direito, política e democracia. Democracia, política e direito. Política e democracia. Política, democracia e direito. Deixe o direito por último que ele é o menor nessa história. O curso é de formação política. Comunicação, política e eficaz. Ou comunicação eficaz. ética e integridade. Um pouco do tema de agora. Ação ética, em geral, é mais filosófica. A questão da integridade está muito em moda. Hoje, eu tive a alegria de fazer isso na minha campanha. Programas de compliance na política. Para os partidos políticos. Então, são programas de integridade. A gente vai falar sobre isso. Ética e integridade. Liderança e construção de narrativa. E, por último, casos práticos. Uma série de cases. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta. Sou de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, Kennedy. Vai ser o estilo Renova BR no final da segunda fase, por exemplo? A gente receberia um selo? Criaria-se algum nome, algum selo? Que certificaria, por exemplo, na campanha. Por exemplo, Acredito, Renova e o selo específico. Vocês pensaram? A gente vai emitir um certificado para quem cumpriu. Vai ter um certificado bem legal que a gente está preparando. Hoje, já estava com o Ciro lá vendo como é que funciona isso na plataforma. Não é, Ciro? Então, vai ser emitido um certificado e essa validação vocês vão poder usar de que fizeram o curso. Mas, também, a gente está trabalhado aí. É uma coisa ainda que é muito inicial, está em diálogo, da gente começar a fomentar um processo de cada vez mais dar prioridade a candidatos que tenham feito o curso. Então, vai montar uma chapa. Mas isso ainda depende de negociação, ainda estamos no começo desse processo. Não, sim. É só porque a dúvida seria se a gente poderia usar um selo específico. Pode, pode. Até a gente está pensando em alguma coisa mais simples para ficar uma marca boa. Massa. E vai ter certificado. Tanto da primeira fase quanto da segunda. Então, quem completar a primeira, independente de fazer a segunda, fala, não quero ser candidato, aí não faz a segunda. Ganha da primeira. Certo, pessoal? Então, esse esqueleto mínimo, os pilares, etc., um pouco a ideia, já está no site. Então, podem mandar as pessoas olharem lá, que vai estar lá, você está indignado com tudo que está aí, mas quer construir? Nós estamos para construir, não para destruir. Destruição, a gente já tem um monte aí. A gente quer fazer um novo modelo de construção, um modelo inovador, empreendedor. Cumprida a tarefa.